Prevenir o terrorismo no Brasil, em especial durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Para isso, profissionais da inteligência e da segurança da competição se reuniram hoje aqui em Brasília. O encontro segue até a próxima sexta-feira. As ações para garantir a segurança em grandes eventos no Brasil foram colocadas em prática em várias situações nos últimos anos, como a Copa do Mundo de 2014. Agora o país se prepara para receber os Jogos Olímpicos. A complexidade das Olimpíadas é que são muito mais países e países com uma diversidade política e de relações internacionais muito mais complexa. Então nós temos que redobrar os esforços, aproveitar o que foi feito na Copa do Mundo e produzir iniciativas e resoluções que sejam capazes de melhorar o que já foi feito. Uma das ferramentas para evitar que atos de terror sejam praticados durante as Olimpíadas do ano que vem no Rio de Janeiro é um encontro que começou nesta segunda-feira em Brasília. Ao longo da semana, profissionais de Direito, Segurança e Inteligência, por exemplo, vão compartilhar informações e estratégias de prevenção ao terrorismo. O nosso modelo prevê centros de inteligência, um centro nacional em Brasília, um centro de inteligência dos Jogos no Rio de Janeiro, centros de inteligência nas cidades onde aconteceram as competições de futebol. Mas nós temos agências, as superintendências da BIM em todo o país. Portanto, nós trabalharemos em todo o território nacional e teremos no Rio de Janeiro um centro de inteligência de serviços estrangeiros que até o momento já temos pedidos de presença de 103 países. Acreditamos que depois desses eventos devem aumentar as ofertas de cooperação até a Olimpíada. Nós trabalhamos, eu digo que nós trabalhamos em busca do zero erro e trabalhamos sempre em relação também a terrorismo como se tivéssemos uma ameaça concreta.